Barola! Você é show! Larga do meu pé, não tem jeito não Você não é mais dono do meu coração Não é bem assim como você quer Não vá pensando que eu sou qualquer mulher Larga do meu pé, não tem jeito não Você não é mais dono do meu coração Não é bem assim como você quer Não vá pensando que eu sou qualquer Bye, bye! Não vou mais te amar então Bye, bye! Existem males que vêm para o bem Assim como você Príncipe de coração, Senhor É hora do seu reino tiver Veja se eu não vou, você já não faz parte dos meus planos Me deixa, me deixa Cansei de esperar, você não vai mudar Meu amor, eu te conheço Não vai adiantar, ninguém merece amar E ser amada pelo abenço Cansei de esperar, você não vai mudar Meu amor, eu te conheço Não vai adiantar, ninguém merece amar E ser amada pelo abenço Esse seu amor pra mim não vale nada Sai fora Sai fora Ei cara, marca do meu pé, vai Deuses tem males que vem para o bem Assim como você, tem mais de cem No princípio Oh, oh, oh É hora do seu reino dizer até Sem chance eu não vou, se perdoe ou não Você já não faz parte dos meus planos Me deixa, me deixa Cansei de esperar, você não vai mudar Meu amor, eu te conheço Não vai adiantar, ninguém merece amar E ser amada pelo abenço Cansei de esperar, você não vai mudar Não vai adiantar, ninguém merece amar E ser amada pelo abenço Esse seu amor pra mim não vale nada Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ei cara, marca de ser chato, vai Sai do meu pé Pasticou Sai fora Sai fora